Zavala, seu grupo está em posição no perímetro da cidade. Entendido. Preparando para encerrar comunicações. Não podemos alertar a Legião Vermelha. Legenda por Sônia Ruberti Para chegarmos até lá, é lá por fora. Fica nas sombras. Nas sombras! Fica nas sombras! Amém. 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 Para ir em frente, temos que ir para cima. O que soa como algo que os avala diria. Amém. 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 Tchau, tchau. Ei, a Hawthorne disse que estamos chegando no nosso ponto de inserção. E não sou bom com despedidas. Então, você faz o que deve ser feito. Sai dessa vivo, beleza? Preciso de alguém que entenda minhas piadas. Tchau, tchau. 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 Aqui vamos nós. Tchau. 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 Os radiadores. Destrói eles e a arma vai superaquecer. Os exaustores estão bloqueando nossos tiros. Espera eles abrirem. Os exaustores estão bloqueando nossos tiros. Mas bata eles adoram os tiros. Que apoia nosso They are! Os direitos tentam chegar no seu caminho. Se inscreve no nosso canal. Acorda! Agoraンボs vai! Obrigado por assistir! Tchau, tchau. 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 A temperatura está aumentando, mas não o bastante. A gente tem que atingir o próprio núcleo. Tchau. 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 Uma célula. Vamos usar para sobrecarregar um reservatório de elétrons. Tchau. Tchau. Estou trazendo a nave para cá. Corre. A bala, a arma foi destruída. Começa o ataque. Acabamos aqui. Bora para casa. Tchau. Bom trabalho, pitadinha. Já é o quê? O sétimo seguido? É. Quem é que precisa da luz quando você tem uma boa amiga penosa do seu lado? Diz aí. Tô certo ou tô certo? Tô certo. Ok. É. Esse é o ponto de encontro onde eu vou armar o teletransportador. O Zavala e a Ikora devem estar posicionados agora. Zavala, estamos em posição. Nós também. Ikora, pronto quando estiver. Entendido. Abrir fogo. Ok. Vamos nessa. Zavala, estamos dando a volta. Zavala, estamos dando a volta. Ok. Qual é o de vocês, Guardiões? Caindo o tempo todo. Cadê o Cage? Se ele estiver seguindo o plano... Ele está exatamente onde devia. Agora temos que botar você e a Ikora com ele. E aí? Bom, isso muda as coisas. Eu vou cuidar disso. Você tem que continuar. Ikora. Kei de posição e eu tô a caminho. Boa sorte. Guardiã. Puta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pela primeira vez, a gloriosa história da Legião Vermelha fracasso por causa de você e suas preocupações. Veja seu viajante, Dominus. A jaula está completa. A hora é agora. Reivindique o que é seu por direito e tome este poder. Diga-me, porta-voz, o que mais o viajante quer de mim? Gal, eu falo pelo viajante. Eu nunca disse que ele fala comigo. Chega desta fixação! Você já foi escolhido, não por uma máquina inerte, mas por mim. Eu escolhi você, no dia que lhe encontrei. Lembre-se de quem você é, do que você é. Você é cabal? Cabais não esperam por nada. Você vai tomar a luz. Faça aquilo que jurou e me dê a vingança que você prometeu. Olhe para mim, pupilo. Olhe para mim. Eu farei o que chorei, velho amigo. Eu sou o Gal e eu volto para a luz. Eu sou o Gal e eu volto para a luz. Eu sou o Gal e eu volto para a luz. Zavala, estamos de volta e pronto. Zavala, estamos de volta e pronto. Guardião, ainda está conosco? A gente está bem, mas o viajante... É por isso que estamos aqui, para acabar com essa loucura. Eu e a Ikora estamos convergindo no ponto de encontro. O Gage já está lá. Vamos usar o transportador Vex para ir até o viajante. Se chegarmos vivos. Estamos com vocês. Bem-vindo de volta, Guardião. Que bom que pôdes entrar na festa. A Legião Vermelha está usando essas barreiras de energia para afunilar a gente. Eu posso hackear a rede e desativar por curtos períodos. Me dá um segundo. A Legião Vermelha está usando essa barreira de energia para afunilar a gente. A barreira caiu. Vai! A gente passou. Entendido. Estamos quase no ponto de encontro. Gage, o teletransportador está ativo. Ai, filho da... É, está quase pronto. Sabia. Nunca mande um Gage para fazer o trabalho de uma Haltor. Eu ouvi isso, Pocho. Tchau. 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 Althorne, estamos bloqueados de novo. Tem outra barreira de energia. Aguenta aí, chato. Manda, barreira desligada. Manda, barreira desligada. Manda, barreira desligada. Ou eu atiro ou eu trabalho nessa coisa, mas os dois não rola. Acabaram de arrancar meu braço na bala. Kate, precisamos daquele teletransportador. Não podemos segurar essa posição por muito tempo. Eles estão vindo de todos os lados. Precisamos da sua ajuda, guardião. O viajante. O Gal deve ter achado um jeito de drenar a luz do viajante. É a única explicação. Se não pudermos detê-lo, já era. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Nao, viajante. Tamo chegando perto. Não pode ser. É bem propício seu viajante mandar você para me enfrentar de novo. Olhe para mim, Dominus da Legião Vermelha, aniquilador de sóis, arrasador de milhares de mundos, assassino de deuses e conquistador da luz, eu sou Gaal! E eu me tornei lenda. Você não escapará de novo! O seu viajante devia ter me escolhido! Mas agora é tarde demais! Olhe para o seu deus, gordo! Ele não salvará a humanidade uma segunda vez! Eu vou Gaal! Eu vou Gaal! Eu vou Gaal! Mas... preciso de mais! Eu vou Gaal! 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 Vamos lá. Vamos lá. Você é decepcionoso, viajante. Deixou sua cidade morrer. Desista. Você não tem nada pela conta. Eu vou morrer. Você não tem nada pela conta. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto